E aí galera tudo bem hoje vamos fazer mais um treinamento com armamento no seu 25 ter bora lá enciclopédia em ponte armamento vamos ver qual armamento vamos usar hoje opa é nossa não é isso aqui ouvir que é é um míssel anti-tanque guiado a laser o alcance e máximo dele é de 10 quilômetros é aqui não fala muita coisa não e o limite G dele é de 20 e o armamento o peso máximo dele de 45 quilos e não falar nada sobre o tipo de armamento que ele usa internamente e qual é a carga do explosivo né é lógico esse misto aqui não é nenhum Maverick né mas para tanque serve bora lá e aí galera tudo bem hoje vamos fazer mais um treinamento com armamento no seu 25 ter como foi mostrado na introdução agora a pouco vamos usar o viqueiro é o nosso carregamento é de 8 misto por isso vamos para a nossa área de treinamento que você já conhece bora lá subindo estamos levando dois canhões termos também só para ficar com a carga normal né para você treinar a a força que você tem que colocar no lanche quando você tá com a carga normal a vez você faz um treinamento com armamento e só usa aquela arma específica aí quando você vai para missão real 60 a diferença a ideia aqui aí com a carga vamos dizer assim normal para quando você tiver uma missão você sentir o peso da aeronave já que tá aqui ela é pesada é bem pesada então você tem que saber saber só um macete que a gente vai aprendendo com o tempo senhores vamos usar o nosso piloto automático aqui para dar uma ajuda para nós a área de treinamento é logo ali à frente só alguns minutinhos a gente chega lá em menos de cinco minutos só estabilizar aqui dois mil subindo Estabilizando Estabilizando Ok, 48 quilômetros É rapidinho Como eu estava falando O míssel hoje é o Vickia É lógico que ele não é nenhum Maverick Esses mísseis foram feitos Para Atacar tanques No KH Black Shark Ele é muito eficiente Aqui tem uma diferença Veja bem, no Black Shark você está parado Voando baixo Eu acho mais fácil A eficiência dele no Black Shark É bem melhor que nessa aeronave Primeiro que essa aeronave você está voando Em alta velocidade Eu não considero ele tão eficiente Como o Black Shark No Black Shark você deita e rola com esse armamento Por exemplo Num tanque Você nunca atira na frente do tanque Como todo tanque Tanque foi feito para enfrentar tanque Então a frente dele é bem robusta Quando você atira na frente dele é a mesma coisa Que você bater a mão no muro Geralmente você tem que atirar nas laterais Ou na traseira dele E como você está muito alto Você tem que fazer muitas manobras muito longas E esse de combate não é muito bom Então o macete atira no primeiro E vê como os outros estão se deslocando em relação ao terreno Aí você dá a volta Se posiciona assim E preferencialmente nas laterais E atira nos caras Bom, esse é o básico Só que na prática é diferente Aqui porque está de dia Imagina você tentar fazer isso de noite Então lembre-se bem Sempre tem que atirar nas laterais Ou na traseira Tem que é duro igual pedra Por isso se vira ele Vamos usar o nosso sensor aqui Para tentar localizar os nossos ovos No nosso campo de treinamento Que é logo ali a frente Como sempre o dica Quando estiver a 20 quilômetros Do nosso ponto De armamento Você liga o sensor Fica mais fácil de você localizar os seus ovos Nos terrenos Se tiver a 30 quilômetros Você liga o sensor Você não vai achar nada Esse aqui é um sensor de TV Não é nenhum Pod de um A10 não Olha lá 20 e pouco O armamento já está selecionado ali Aqui Vamos descer ali Dá para ver Espera aí Esse é o novo controle Que eu achei Olha lá Temos 4 Vamos ver quem é esses caras Ixi É o AM2 AM1 A2 Esses caras aqui É duro que nem pedra Vai ser Vai ser fácil não Tenho impressão que esse vídeo Vai demorar um pouquinho Senhores A sorte que já está na lateral Ali Vamos descer Para lá E ligar para o automático Vamos descer O meu HUD está em Rússia Em qualquer coisa Pergunta aí Agora aqui Aumentar o sensor Para você ver Olha lá Já está travado Sem autorização ainda Aqui já está travado Mas o HUD Não está autorizado Ok Vamos ligar o laser Laser ligado Fogo Lavou em um Se der tempo Nós atira no outro Pegou 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 Olha lá Já está se movendo Olha lá Já está de frente Aquele início Não vai nem riscar ele Mas mesmo assim Não vai atirar Acelera e cai fora Olha lá De frente Vai ser difícil Olha lá Eles viraram Para cá Então você vira Para lá E dá a volta Pelo outro lado Escrevei uma coisa Olha lá Olha eles atirando Opa Vamos dar a volta Do outro lado Acho que vai ficar Mais fácil De pegar eles Do outro lado Isso Vamos dar a volta Do outro lado É assim que a gente Faz o Black Charge Só que Com mais tempo Né Celso Vamos dar a volta Senão vai ser difícil Um já foi Senão ganha são quatro Vamos dar a volta Por aqui Acho que essa posição aqui Tá bom Vamos subir um pouco Agora vira Tá perto demais Tá perto demais Tá perto demais Não vai dar tempo De travar Não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aquilo ali Pegou? Esse tá de lado Esse vai ser moleza Pode atirar Esse você pega Olha lá Tá de lado Deixa eu dar um zoom Aqui Olha lá Olha lá Bem do lado Viu? Sai fora Viu? Olha lá Vamos dar a volta Aqui nesse mesmo sentido Acho que dá pra pegar o outro Lembre-se bem Sempre de lado Fica mais fácil De pegar eles Se fosse um Maverick Não tinha essa frescura Aí Se um tiro só Você atirava Já pegava o próximo alvo Atirava Nem tchum Maverick Atira e esquece Esse aqui não É guiado a lasers Eu acho que no Black Shark Ele é muito mais eficiente De eu ser usado Mas fazer o que? Temos de mostrar Todos os armamentos Da aeronave Senhores Alguém atrás De nós Acho que dessa posição aqui Vamos virar Pesado Tô fazendo Tô fazendo uma força Danada Aqui no joystick Vamos ver Quem é Que tá do lado Vamos ver Acho que é Aquilo ali Olha lá Aquilo lá Tá de lado Aquilo ali Vai ser moleza Deixa eu ver Olha lá Vai ser moleza Beleza Atira Pegou né Vê se dá pra pegar o outro Agora dá Ixi Ficou de frente Pegou Pegou Acho que deu Pegou Não pegou Pegou não Olha lá Ficou da mãe Virou Aquela hora Vamos virar Ali do lado Acho que ele dá Pra pegar Do outro lado Na hora que eu for Atirar Ele virou Pra frente Aí Meu filho Não há ninguém Que atravessa Aquela carcaça Vamos pegar Desse lado Aqui A hora que você faz Um teste No Black Shark No helicóptero O KH-50 Lá você Se movimenta Mais fácil No terreno E mais rápido E aqui Devido A distância Do sensor Acho que daqui Dá pra pegar Vamos virar Vamos virar Vira Pesado Essas metralhadoras Aqui É um peso Danado Opa Desculpa É isso Opa 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 Quedei Agora você já era Amigão Você está do lado Você é um defunto Olha lá, vai ser moleza Vai ser moleza Olha lá, vem do lado Pegou, morreu, tá fumando, tá fumando, tá fumando, tá fumando, tá fumando Esse aqui já era Fumou, já era, só não precisa nem preocupar Olha lá, se ele explodir, vai dar tempo Olha lá, explodiu, pronto Missão cumprida Quatro alvos mortos O problema é o tempo que se gastou pra fazer isso, meu Deus Muito tempo pra pouca coisa Se fosse um Maverick, numa passagem só, você pegava os quatro Essa é a diferença de armamento pra essa aeronave e pros russos É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado Fui Tchau 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 Tchau